O Ogro, ele propôs todos os streamers não jogarem de fad até eles nerfarem. Mas não adianta, mano. Tá todo mundo com essas armas. Então, eu vi o vídeo dele. Aí, é legal, mas você vai ficar apanhando, não tem o que fazer. É, agora já tá widespread, mano. Tu não vê um cara sem essa arma no late game. Não, e se você for o cara no late game sem essa arma, você morre. Infelizmente, não tem como, mano. Tipo eu ali, mano, mas... Peguei o cara na janela, sentei o dedo no cara e não matei. Ele, com dois, três tiros, me deitou. O Stolen que é melhor, mano. O Stolen que continua na rossetezinha. A rossete tá boa, acabei de usar ela ali. Dá pra jogar de fato pra ela ainda. A gente faz parte do corpo do Stolen, né, mano? Agora, nessa altura... Derrubado esse, tô tomando do outro. O do teto eu derrubei. Já finalizei ele. Tem outro aqui, ó. No ping vermelho. Eu também tô. Cadê esse cara? Tinha meio de cima. Submetos localizados. Asegurar a posição. Vamos ali. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Tá sem placa, Batifin. Eu tenho que achar uma tócoleta. Achei que conseguiu. Tócoleta. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Ordem natural. Alguém vem aqui pegar o último... Pra pegar a sacolinha aqui. Tá aqui. Algo, bem aqui. Tem mais. Se você segurar, é nóis. Tô bom, João. Passa pro novo, passa no novo pra cá. Boa, boa. Tô no cover. Tá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tomou. Ele não vai dar, cara. Pode levantar. Pode levantar que ele vai regar. Vai. Fechou a porta. Tem outro lá no fundo. Derrubei. Derrubei o do fundo. Inimigo chegando na AO. Paraquedas por perto. Nossa, que hipfire horroroso, mano. Que hipfire que tem um cara ali atrás, hein. Sniper ali, ó. Sem shield. Quase foi, mano. Deixei na merda, velho. Peguei, peguei. O maluco lá de trás não tá lá, hein. Era sniper. Mas é sniper no chão. Tá no ping vermelho. Ping vermelho confirmado pelo verde. Ai. Atirou. Deu, ó, no peito dele. Quebrei o shield. Ele arregou. Ele tava apoiado no celeiro, hein. É um ghost. Tranquilo. Inimigo. Ah, nem fudendo. Eu não errei esse tiro, não, velho. Ó, outro sniper na direita. Tá muito merda pra mim a situação aqui. Tá cheio de gente ali, mano. Ó. Ó, um cara foi eliminado ali. Emilinado aqui. Peguei, cara foi dentro. Opa. Cheiro, foi igual a ele, né. Tá aqui, ó. Tem inimigo. Tá nessa casa ali, ó. O outro tá indo lá também. Ai, caralho. Mentira que não foi bocão, velho. Derrubei, derrubei um lá. Derrubei um lá, naquela casa. Tá levantando, viu? Tá levantando, viu? Ah, tinha outro na fazenda da direita aqui, ó. Tem nessa fazenda aqui, ó. Tá rixando em mim aqui. Ah, não posso ajudar mais, mano. Ó, me pegou. Boa! Tô rilando. Eu deitei o cabelo. É aqueles lá de trás, aqueles lá de trás. É, o maluco que tá deitado do meu lado aqui. Inimigo. É, eles tão na janela agora, esses arrombados. Tá aqui, ó. Inimigo marcado. Eles levantaram esse cara já, puti? Não, esse aqui tá deitado ainda. Eles devem estar me rushando pra levantar, pra me finalizar levantar o cara. Ih, agora tá vindo. Tá vindo. Tá aqui, ó. Tá pingado, tá pingado. Tá distraído um comigo. Levantou o cara aqui dentro. Já foi. Tem dois no chão. Não, tem dois no chão. Tem dois no chão. Faltou um lá de trás. Eu vou cair. Não vai dar, não. Tem que custar em mim. Mano, o cara tá na vida. Tá na vida. É um andar de cima do bagulho na vida. É só ele que sobrou? Tá, tá o sniper lá. Deu a cara de novo. Perdeu um pouquinho de vida. Não, não fez isso só ele, não. É, foi quebrou o chute de hoje. Você pode praticar a sua pira enquanto espera. Provocar os seus inimigos. Esse sniper... Tira esse ping pra mim, Fanks. Tá lá na direita. Ah, droga. Nossa. Tu consegue tirar o ping lá? Não consigo enxergar. Você é o próximo amigo. Se prepara. Ele tava embaixo ou tava na casa ainda? Na direita, embaixo. Caralho, Dinho. Melhores, melhores aí, meu querido. Pô, se isola. Aí você vai ter uns 15 diazinhos agora. Espero que você, mano, não tenha muita dor. Se cuida, descansa. Muita água, meu mano. Ele é o último. Não sei que o time dele tenha voltado. Mas se você perder, você já é. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Ó, o amigo dele caiu lá atrás. Acabou de descer o amigo dele. Ali no selerinho ali do lado. Peguei, peguei, peguei. Prepararam pra remobilização. Falta mais um. Acabou de cair de Gulag o outro. Não sei onde ele caiu. Bom, ele tá pelado agora, pelo menos. Vou morrer, mas eu vou finalizar a missão, hein. Proximário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Mano, é muito bom ter 10 saízes pra essa hora. Puta que pariu. Eu vou morrer. Ué. Porque eu vim finalizar a missão. Faltava 30 segundos. Eu peguei o negócio e tem dois caras aqui. Ó o carro aqui, Drizzy. Tô vendo. Ah, tá muito longe. Tem dois caras comigo, tá? Conseguir vir me resgatar, é o mute. Bora lá, bora lá, Funk. Não vieram me pegar. Eles não sabem que eu tô aqui. Aqui, ó. Alvo, bem aqui. Os dois tão aqui, os dois tão aqui. O um tá construindo a merda, mas não quebrei. Preciso de ajuda. Eu não consigo te ajudar. Deitei um. Help, help, help. Se esconde, se esconde, se esconde. Tá com dividência. Ai, não. Eu fiquei com o bloco. Derrubei, derrubei ele. Derrubei ele. Nossa, ele ficou um tiro, mano. Não tenho munição. Não tenho munição. Mano, tinha quanta gente aqui, velho. Faltava só um, mano. Tinha dois caídos. O outro tá na janela apoiado, né? O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Mano, eu tava com um M4 tão merda, velho. Não dava dano nenhum, mano. Tá atrás da moretinha ainda. Caralho. O seu aliado foi liberado para a remobilização. Caixa de armamento indo até você. Marquei um pacote de ajuda. Acabou aí, putfim? Não, tão lá, tão lá. Tem dois ainda, porque um... Mas não deu pra finalizar os dois? Deu finalizar um só. Eu não tinha munição. O seu aliado foi liberado para a remobilização. Olha a caixinha. Sobrou alguém? Parece que eles saíram. Eles tão vivos, mas eles saíram daqui. Não, acho que eles morreram, mano. Não tem como ter morrido não. Só tem mais um, só tem mais um. Opa, tá aqui, tá aqui mirando em mim, mirando em mim. Aqui de trás. Aqui sim. Ali. Tô indo. Não vi da onde. Tá indo. Aqui. Aqui na minha frente. Indo por aqui. Na casinha? Ou colado em você mesmo? Aqui do meu lado, literalmente do meu lado. Fragmentação lançada! Ele deve estar indo na caixa. Não, tá aqui do lado. Tá aqui, ó. Tá nesse caso aqui, ó. Saindo. Entrou? Tá pra direita? Tá na direita ou não? Tá na merda? Boa. Olha o de akimbo. É, eu não arrisquei porque eu vi que ele tava de akimbo, esse arrombado. Olha essa arma de arrombado já, aí. Tem munição, velho. Que merda, que merda. O mais merda é que os caras já começam essa porra de ghost, né, mano? É, então. Isso é uma bosta. Tem tudo pra ser o lixo, né, mano? Já chegando. É o caminhão, caminhão. Ele deve estar vindo na caixa. Não. Não tem mais caixa. Nem adianta atirar. A gente tá na zona segura. Não fez nem coça de cigarro. Bante aliado acima. Bante inimigo acima. Não bate. Pelo ali. Ah, eu comprei o EV e dropei essa porra. O... Mano, eu acho que eu podia ter beitado a galera no vídeo, né, fala que as armas estão lixas. Não, não é, faro. Agora não mata ninguém. Aí criava uma partida privada, daquela hora de colocar os caras com um bilhão de vida. Cada um tiram os caras sem matar. Aí seria herói demais, mano. Puta que pariu, velho. Imagina a Hayashi justiceiro. Nossa, capitã Marvel, mano. Salvador do COD brasileiro, mano. Uma vez conhecido como destruidor do COD, ele se torna o salvador. Nossa, eu odeio me aproximar num campo aberto nessas janelinhas agora, mano. Quer dizer, já odiava antes. Imagina agora. Esse cara dá chute. Chute tap em mim, mano. Puta, eu odeio esse lugar, mano. Daqui até o outro lado do hospital, lá. Eu acho que eu odeio todos os lugares nesse jogo. Ainda tô tentando achar o lugar que eu gosto nesse jogo, velho. Nossa, essa área aqui parece que é uma área escura pra mim, mano. É, daqui até, de fato, passar a downtown ali, eu acho terrível, mano. Ó, o carro parado lá na loja. Ou tá bugado, não. Tá saindo, mano. Tá entrando. Tá vindo pra cá, parece. Tá não? Não, tá se movendo lentamente pra trás e pra frente. Ó, ele tá lá. Ó, aqui vacilão, aqui vacilão, vacilão. Ó, fazendo graça lá, ó. Já tomou, mas já perdeu o shield, já. Aqui. Um correu lá pro fundo, hein. Um correu pra cá, ó. Ó, apareceu. Um, em cima dele, em cima dele. Tem dois ali ainda, hein. Deu lá no peito, de HDR. Deitei mais um. Inimigo. Sem shield ali. Essa snipeira dessa sniper aqui é nojenta, mano. Tá por aí. O maluco não cai naquela HDR. Alvo habitado. Não tava o quê? Não tava puro. Ah, voltou. Voltou, 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 voltou. Ah, mano. Não tava puro. O cara falou pra você? Não tava puro, aham. Aliás, FAD. Ai, caralho. Mano, eu vejo esse desenho da FAD me dá um... Dá até uma urticária, mano. Eu gosto. É, eu gosto. Ok. Será que eu não gosto nem, tipo, nem de jogar com ela. Sei lá, mano. Eu era assim com a Origin, mano. Nossa, só de pensar em jogar o COD na época que tinha a Origin. Nossa. A Origin foi, na minha opinião, foi o pior método também. Nossa senhora. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Nossa, a época do 3-8 aqui, puta, eu adorava, mano. Era quebrado, mas tava começando, né? Nossa, o 3-8 aqui. Não, 3-8 tá legal, mano. Era gostoso de atirar com ele, mano. Parecia que a cabeça dos caras explodita, ali. Era quando você dava, sei lá. Era que dava, tipo, um barulhismo. Plock. Hã? Plock, Plock. Era o maior satisfatório, uma daquela porra. A Asi Sniper roubada também, né, meu dão? Ah, o carro, ó. Tá indo. El Carrito. Veículo inimigo. Tá vindo pra cá esse carro? Caçada, né? O retorno. É o mesmo cara fugindo sem rumo, velho. O nome dele. Até agora, que eu tô com o pé no acelerador. Gulli Beliche. Pô, lembra no PUBG colocar gasolina no carro? Que louco, velho. Nossa, que da hora, né, mano? Meu Deus. E quando tinha que passar pela ponte no PUBG? Hoje eu tava... Eu acho que o HST tava jogando. Mano, o lobby começou com 52 pessoas, velho. Tá maluco. Que delícia. No lobby de squad ainda. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Vamos dar um playzinho, mano. Só pra ver como tá, velho. Tá maluco crazy. Tá maluco crazy. Oh, Andris, lembrei do carinha me matando aqui. Exatamente aqui, lembra? Mirando bem devagarzinho, assim, pensando, pensando, pensando. Ju, esse é o priminho. Aí o primo, o dono do videogame, Atira! E agora? Vigo James. Lembra que tinha cara aqui, né? A nossa caça morreu pra alguém. Ah, lembra? The first time I came here. Vou pegar um ventzão pra nós. Alá, alá, alá. Alá, alá, alá. Alá, alá, alá. Sem shield? Good, 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 man. Good. Estação de compra é identificado. Honrou o nome, hein, meu friend. Essa sniper não fala nem de posse, ver uns caras, mano. Solicitando recon. Não pega um no ventzão, meu. Não pega um, todo mundo, ele é ghost. Pegou um, pegou um. Atrae, atrae, atrae. Ai, tá de boa, chegueu, poos. Cheguei. Vai, 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 que ele fugiu. Ele fugiu, ele fugiu. Levanta, funk. Aviso, ventzão e combustível. RPB pra reabastecer. Cuidado ao atraso aqui. Ah, é três, é três, é três. Aqui, poxa, fim. Se fodeu, o dano trouxe. Sua mãe. Deu zero dano aqui, meu Deus. Chupa. Mano, o maluco ficou cegão na smoke e o Drizzi ficou pingando ele. Eu atirei só no ping, eu não atirei no cara, eu mirei no ping. Foi lindo isso, caralho. Mano, o cara não te deu um de dano com a pôr daqui, mulher. É verdade, eu falei, ele tava cheirinha, mano. Não, ele não me viu, ele não me viu. Ele não me viu, ele não me viu. É R9, mano. Vando de inimigo acima. É que tá boa ainda, R9. Peguei essa porcaria aqui pra usar de secundária. Puta, eu deixei um ataque de dispersão na loja. Aqui, filho. Tem um aqui. Não, eu deixei um na loja. Esse é o meu, que tava lá atrás. Vai ficar lá. Eu vou lá pegar um alto... Eu me passo na esquerda, hein? Ah, não, acho que era o Funt. Esquece. Vant inimigo acima! Vant inimigo acima! Vant inimigo acima! Vant inimigo acima! Vant aliado acima! Começando uma retura de radar. Reposicionado. Vant inimigo acima! Vamo lá? Um deles é com o Largo, hein? Oi? Opa, o cara traz o Gulag. Não, obrigada, mãe. Deve ser o cara lá que voltou, mano, de Gulag. Tem cá chegando! Zona segura realocada! Sumiu. Pronto, não há loja ali, hein? Ah, não. Há loja aqui na frente. Beleza, maluco. Se eles querem comprar, eles vão estar lá. Mas não tem loja. Tô indo de peito aberto. Open cheats. Abriram. Nossa! Tem um cara aqui, ó. Bem aqui, vai sair na porta. Au! Nossa! Mano, eu deitei um e quebrou que deu x de outro, velho. Eles tão muito na bosta lá dentro de Ilana. Não, 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 não. Tão os três juntinho, tão os três juntinho. Puta, que parede. Por que eu fiz uma mão na parede? Esqueci, Luiz. Ah, Luiz. Ah, Luiz. Só mais um, só mais um, só mais um. Eu tô recorrendo, eu tô sentando a merda. Se mais um encostar em mim, eu tô morto. Ih, Lapa de fim. Funk, na tua esquerda que tem uma portinha, eles tão ali. Todo mundo cantinho sem saída, porque a partir do teu fechamento de lado. Tem esses Akimbo no cu, arroubado. Olha essa Akimbo. Coitado no chão. Ele tá do nada. Mano, eu sabia que fui adaptador de Akimbo. Ainda bem que eu me afastei, velho. Puxa com essa Akimbo, filha da punta. Os caras tem que abrir muito o peito pra pegar com essa porra, mano. É só ir beitando eles. É que eles estão... Eles ainda confiam, tá ligado? É, então. Eles vêm seco, eles vêm seco. Ih, caralho, o gás. Vai comer nóis. Tem gente aqui, ó. Tinha nesse prédio. Deve ter saído já. Tá na hora de correr, hein. Porra, não sei onde tá meus... Pô, vamos sair dessa cidade lixo, mano. Ó, o cara aqui, ó. Na coroinha aqui, ó. No pingue verde. Será que dá pra subir esse? Cara comigo. Na minha esquerda. Correndo junto comigo. Tá passando do outro lado desse prédio aqui. Beleza, tá bem, tá bem, tá bem. Se der pra não comprar, não compra. Eu tô só... É, não, não comprei não. Acho que ele nem me viu, no real. Eles estavam correndo. Acho que eu vou subir nesse prédio aqui, hein. Saindo. Porra, que abriu a porta? Eles estão... Foi. Eles estão no pingue laranja. Vão estar mais pra direita do pingue laranja. Foi, é que eles estavam correndo do gás também. Não vejo, mano. Tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui dentro. Acabou ele entrando nessa porta. Ele me viu e voltou. Me ei o shield. É, tô ouvindo. Estão saindo por aqui. Tô ouvindo. Não vejo mais. Vai camperar não, rapaz. É o mesmo cara, mano. É o Kamikaze de novo. Terceira vez que a gente mata esse maluco. É o cara que morreu no topo do prédio. É o cara que morreu na loja lá atrás. Ai, sniper me lendo em mim. Daí, ó. Pingue verde. Seguindo. Tô vendo. Tá lá. Vai. Vai. Na moral, eu sei que eu não vou gastar nunca essa porra. Eu queria ir nessa caixa, mas olha onde tá essa desgraça, mano. Inimigo. Ó, o cara de Gulag indo na caixa. Inimigo marcado. O cara da janela ali, ó. Tá indo. Tô chegando na caixa. Tô chegando na caixa. Give me cover. Give me cover. Pegou os packs in. Inimigo marcado. Give me cover. Vamos circular aqui pela direita, se for. Mirar que tu já saiu. Ó, cuidado aqui, hein. Movimentação. Eu acho que eu vou subir aqui, hein. Pegar esses caras. Saindo. Eu acho que é frio que eu fisco, hein. Vamos te pegar aí. Calça arriada. Vamos pela direita. Ai, 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 ai. Será que é uma boa ideia se enfiar aí? Tá, então faz o seguinte. Me dá um cover pra eu subir nessa barra. Pode vir, pode vir, pode vir. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara lá. Reposicionando. Ué. Pode. Tô subindo. Tem alguém aí, Pati? Tem um amigo daquele lá chegando lá. Pra levantar ele. Então é aqui, ó. Beleza. Não vejo ninguém. Porque eu não peguei no controle, né, boy? Não peguei no controle. Falta um do... O sniper que tava lá, velho. O sniper tava enchendo o saco lá, mano. Nossa, fechou dentro do estádio. Eu nunca tinha visto isso, velho. Que bizarro. É. Caralho. Ô, segura. Ô, alguém garante aqui o negócio pra mim que eu caí? O rapel? Não, a gente vai ter que descer mesmo. Não tem caminho pra ir pra dentro do estádio. Tem, tem, tem. Tem escada aqui. Tem o cara aqui, Pati. Caralho, como assim? Tem aqui do meu lado, do meu lado, do meu lado. Foi. Terminado. Caralho, mano. Que rato do caralho. É por ali? Será a escada? Por aqui tem uma escada, mano. Não. Vai circulando que tem a escada. A gente vai pro meio. E a gente tenta garantir o topo do estádio aqui, tá ligado? Meu Deus. Mano, é mais garantir o. Aqui, o que? A porta aberta. Aqui, a porta aberta. Mas o gás vai ficar aqui, tá? Será? Mano, lá vou eu. Vou morrer. Vai morrer nós dois. Ele bobo aqui no labirinto. Tem cara embaixo de mim, mano. É, beleza. Deu na mesma, deu na mesma. Não, deu não. Tá aqui? É, a gente. É, a gente podia ter pulado. É o que eu falei. Podia ter pulado pra mim que não vai. Ah, entendi. Tem cara embaixo de mim, mano. Bem embaixo de mim aqui. É, ele tá no meio termo, Patiq. Ele tá em cima da gente, mas embaixo de você. Ele tá no andar de cima da gente aqui. Caralho, que lugarzinho que fechou, mano. Eu tô mirado aqui pra ver se eles vão aparecer. Aqui! Aqui! Seguindo. Tomou shield ali. Ah, não. Consegui. Moleque, eu acho que meu jogo bugou e eu acho que eu matei esse cara deitado, mano. Não, eu dei um HS nele. Não, eu dei um HS nele. Dei a última boleta. Lá em cima de sniper. Lá, lá, lá. Nossa, fudeu. 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 Não dá? Aqui, onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Não pinga, não pinga lá em cima. Não pinga em vermelho. Três caras lá mirados de sniper. Um deles tá deitado. O outro me pegou. Um deles tá deitado. Parece aquele dispersão lá, hein, mano. Agora... Cadê ele? Mano, só dá cover que eu tô avançando pra safe. Eu avancei também. Tô no caminhão aqui no meio. Ó, pulou. Hum, tem um cara embaixo dele, embaixo dele. Tem um cara mirado. Cuidado. Aqui, aqui, ó. Não, é um passarinho. Meu Deus. Meu Deus. Salvado, salvado. Tá quieto, vai pra esquerda. Ó, na minha esquerda tem cara. Na minha frente, na real. Os caras tão aqui nessa cabana, mano. No pingue laranja. Deitei um. Deitei outro. Auto-rest. Finalizei o do auto-rest. Foi um squad. Nada no radar. Pegar uma máscara não. O cara tá com a máscara fodida também. Os caras vão ter que passar por nós, né? Tá tirando em mim lá de cima. Tá aqui, ó. Shield na merda. Ainda não, quebrei. O outro tá em cima dele. Ai, quebrei o shield. Ah, tomei, tomei, tomei do outro lado. Tenho aqui, abrindo pra direita aqui, ó. Pelo 106. Não precisa me levantar. Valeu. Tô recarregando. Ó, na minha frente aqui. Obrigado. Deitado. Mano, a MAC-10 tá muito roubada. Tá com um de vida, um de vida, o último. Tá atrás da caixa aqui, ó. Ele tá com o shield, mano. Tá finalizado. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Tá aqui, ó. Olha essa caixa. Tá pingado aqui, ó. Finalizado. Pau no cu do meta! Pia da puta! Nossa, foi linda a partida, inclusive, mano. Tomar no cu. Olha, mano, o MAC-10 tá muito gostosinho, velho. Derretiu os caras com o... Pau no cu do meta! Pau no cu do meta, velho! Mas um detalhe, né? Cês viram que esses caras não tavam de fight, né? Cês viram que esses caras não tavam de fight, né? Por isso que a gente teve chance contra eles. O Arzonegon é um relacionamento abusivo, né, velho? O cara que me deitou, me deitou de Akimbo. Não sei se tava de fight, né? É, nem todos tavam. Caralho! Que sofrimento, mano! Pelo amor de Deus, velho! Gostosinho, hein, mano? Gostosinho!